Eu não sei o que eu vou, mas eu sei o que eu vou, e eu sei o que eu vou. Eu não sei o que eu vou, mas eu vou. Eu não sei o que eu vou, mas eu vou. Eu não sei o que eu vou, mas eu vou. Eu não sei o que eu vou, mas eu vou. Eu não sei o que eu vou, mas eu vou. Eu não sei o que eu vou, mas eu vou. Eu não sei o que eu vou, mas eu vou. Eu não sei o que 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 eu vou. Pagania, pita a vitória, nessa hora de dar vitória. Nessa hora de dar vitória, nessa hora de dar vitória. Pagania, pita a vitória, nessa hora de dar vitória. Pagania, pita a vitória, nessa hora de dar vitória. Pagania, pita a vitória.